E fala galera do YouTube, que alvão na área? Vocês pegaram a referência né meu irmão? Nunca nem vi Então bora que bora família, eu tô aqui com o ET Bananon, beleza? Aqui do Xbox 360 Tô aqui em mais uma gameplay aqui no Xbox 360, beleza? Então eu deixo o like e brabito E hoje uma coisa de BMX, beleza? Então bora que bora né rapaz? Sem enrolação aqui, só bora Minha vó de Fusca, olha lá Personagem feio mano Granulo Vamos ver como que é as corridas de bicicleta das antigas mano Será que é difícil? Será que é fácil? Veja no próximo capítulo meu irmão Que isso rapaz, já tô pedalando antes de começar Corre, bergui, meu irmãozito Forçando os cambitos, ET pela Jones Forçando os cambitos, meu irmão Eu confio rapaz Vamos lá, ET pela Jones Olha a família Alclimb, será que vai ter Alclimb nessa corrida mano? Veja no próximo capítulo As corridas antigas Lembrando galera, que esses vídeos aqui no Xbox 360 São mais homenagem mesmo né? Porque 16 de dezembro vai acabar Caraca Ferrou família, o ET pela Jones é fraco Agora que eu me lembrei Minha vó de Fusca Ferrou família Nível baixo mano Minha vó de Fusca Também na Jabiraca Agora que eu me lembrei desse detalhe Olha lá Ele é fraquinho mano Tem que ir pulando Mas vai pulando mesmo Doido A resistência dele é fina né mano? Vai bora Vamos lá, só no pulão Só no pulão Show pra não cansar o personagem A resistência ali ó Agora que eu vi também Tem que achar um cara Pra upar minha conta né mano? Ia ficar top daí rapaz Cara upar minha conta Ia ficar blindão Meu irmão pula pra cima rapaz Só no pulinho Show cara E pra que a gente vai subir o montilho Vai fazer um monte de coisa cara Ou será que não? Eu vi que é nas montanhas o negócio Caraca Será que eu tenho que passar pela água mesmo? Ah não É aqui ó É burro Tem que ir pra cá ó Hum Agora eu entendi Agora eu saquei Essas peças se encaixaram Meu irmão Família Parkourzito Aqui top Até a tatuagem aqui na barriga do ET Pela de oncinha Opa Não consegue dar o exército E não vai dar o que? Tem que ir rápido Mano eu tô falando Meu fã aqui Meu nariz tá meio fechado Tá ligado? Mas Importante fazer a gravação mano E pula É muito forte cara Tomou banho E hoje nem é sábado mano No dia que eu tô gravando O ET pela de eu Tá tomando banho Vamos Ah por um fio de cabelo Tá cansado já mano Fala tu que tá cansado Vai lá Carregou Confia que agora vai mano Mesmo cansado Ó tu que eu tô cansado Nossa tinha que pular de novo mano Nem vi rapaz Agora eu tô concentrado mano Modo brabito ativo Agora vai Carregou um fio de cabelo Carregou um fio de cabelo Por um fiozito de cabelo Ó minha resistência tá forte agora rapaz Mentira Agora foi Foi rapaz Que não vai dar o que? Nossa galera Nossa galera Quem joga de bicicleta Tá ligado Que loucura que é Vamos lá meu irmão Oi Aqui não vai dar o que rapaz Confia meu irmão Vocês acharam que eu ia tomar na jabiraca né mano Mas não hoje família Confia Agora a gente vai ficar dando um rolê pelo mapa aqui Muito louco Minha resistência tá furando ali mano Pra chorar em russo Iniciante no GTA Online É complicado mano Nossa tem mais coisa Pula Ó o Klimb aqui mano Fazendo o que? Aqui Essa parte tá bonita cara Essa parte aqui ó Vamos ver se vai melhor Vou mostrar pra vocês Olha que bonito Agora eu tenho que dar um pulão Pulito Pulito Não confia mano Bananations Bananations Mano Tô no bando demais aqui No Xbox 360 Rapaz Mas vamos lá meu irmão Ainda bem que eu achei que a coisa já ia acabar Tá ligado? Falei caraca O vídeo tá pequeno Mas Tem mais coisa aqui ó Ah vai mesmo Bananations Mas os criador me tá demais mano Nessas coisas antigas aqui Filmeiro Tá maluco Vamos só Concentrar aqui né mano Concentrations Bora vai rapaz Bom que essas corridas vai dar pra jogar no Xbox One família Essas corridas do Xbox 360 vai dar pra jogar no Xbox One Mano Tá ligado? Vai dar pra jogar no Xbox One Daí é brabo Corrida do Xbox 360 Vai acabar no Xbox 360 aqui né Mas as corridas vai dar pra jogar ainda Xbox One meu irmão Já falei isso duas vezes Mas faz aqui Vamos lá Concentração Nossa cara Tem que ir devagar ali É tudo devagar nessa parte final aqui Eu que tô bananando ali mesmo Bananando Minha resistência tá como? Lindão Lindão meu irmão Até rimou rapaz Papo Tem que ir devagarzinho Tem que ir devagarzinho Papo de novo Tô na concentraciones mano Essa parte tá bonita cara É bonito galera Xbox 360 Muito bonito tá ligado A cachoeira A cachoeira ali ó É louco a cachoeira Ixi rapaz Muita concentração Muita concentração e habilidade mano Confia que nós tá profissa Que isso rapaz Mano por um fio de cabelo cara Fazer o cair meu irmão Você tá maluco Chegando no finalzinho Tudo fica maluco Vai chorar em russo mesmo Errei no final cara Bananeiton Tem um bug na minha mente mano Mas agora confia que nós passa Vai chorar em russo mesmo Meu Deus do céu Tem um bug ali no controle rapaz Vai fazer o que né mano Acontece nas melhores famílias Não é família Vou dar a rede da vaca leiteira aqui família Vaca leiteira Quem sabe sabe família Agora eu tô concentrado mano Tô até em silêncio aqui Tava em silêncio Tá maluco Errar de novo mano Negócio fácil Diga nos comentários família Se vocês querem ver corrida do PS4 Quer dizer corrida do PS3 no PS4 Eu trago pra vocês umas corridas old Tá ligado? Se vocês querem ver aí família Deixa aí nos comentários meu irmão Confia rapaz É interessante né mano É interessante né mano Ver as corridinhas antiga Tipo aqui eu tô jogando no Xbox 360 mesmo Mas tipo dá pra jogar as corridas do PS3 No PS4 mano Agora eu tô full concentration mano Modo brabito tá ativo aqui rapaz Agora confia mano Confia na calma meu irmão Muito top esse parkour aqui Old school rapaz Mano eu vou pular pra cima rapaz De nervoser Tá maluco família Eu tô muito travado nessa parte Nem é difícil cara Nem é difícil meu irmão Bananations Bananations Posso por um fio de cabelo A resistência cara Aê mano agora sim rapaz Agora meu personagem tá forte cara Tá Lindão É mentira Concentracione Pode ser eu cair Fapo Vai ser tudo mais estratégia galera Pro vídeo ficar maior tá ligado Entendeu? Entendeu? Tudo mais estratégia pro vídeo ficar maior mano Por isso? É mentira É noobice mesmo Nossa galera Minha avó defusa Vamos lá cara Agora sim né Agora tô no final da corrida mano Palmo Adeus Vamos lá Aê galera Finalmente mano Fiquei em primeirão Já vale o likeão Então Esse foi o vídeo Muito obrigado a todos que assistiu Mais uma homenagem Pro Xbox 360 Tamo junto Xbox 360 Você vai morar no coração da gente Mano Então Falou família É nóis I love you Opa O vídeo não acabou ainda não Obrigado ao Carlon O Back Samurai É o Guilherme124 Aí sim família Vocês ajudam a trazer a maior qualidade Aqui no canal Brabito Let it go Canção no fita Eu sou o Guilherme154 Foi o Guilherme124 Existe no game